A noite vai chegando devagar Novamente eu sei que vou chorar De noite é bem maior a solidão E a dor de uma paixão só tende a aumentar O dia sem você não foi legal Fiz tudo pra mudar o meu astral Um papo com os amigos, um café Um flerte com outra mulher Mas a noite é infernal Volto pra casa, não posso evitar Fico girando pra lá e pra cá Feito menino querendo carinho Fico falando sozinho Fico falando sozinho Tenho até pena do meu coração Esta saudade é feito assombração Do início da noite até de manhã cedo Fico morrendo de medo Fico morrendo de medo A noite sem você é feito uma navalha no meu coração É feito um pecado que não tem perdão Será que eu mereço sofrer desse jeito? A vida sem você não dá mais pra viver Não dá mais pra levar Esqueço os seus erros se você voltar Volta que eu te aceito O dia sem você não foi legal Fiz tudo pra mudar o meu astral Um papo com os amigos, um café Um flerte com outra mulher Mas a noite é infernal Volto pra casa, não posso evitar Fico girando pra lá e pra cá Feito menino querendo carinho Fico falando sozinho Fico falando sozinho Tenho até pena do meu coração Esta saudade é feito assombração Do início da noite até de manhã cedo Fico morrendo de medo Fico morrendo de medo A noite sem você é feito uma navalha no meu coração É feito um pecado que não tem perdão Será que eu mereço sofrer desse jeito? A vida sem você não dá mais pra viver Não dá mais pra levar Esqueço os seus erros se você voltar Volta que eu te aceito A noite sem você é feito uma navalha no meu coração É feito um pecado que não tem perdão Será que eu mereço sofrer desse jeito? A vida sem você não dá mais pra viver Não dá mais pra levar Esqueço os seus erros se você voltar Volta que eu te aceito